Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos Porque o seu vingador é forte e lhe espreitará a causa contra ti Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno